Força Nacional Continue! Continue! Estamos de volta Estamos de volta O cadão de Boiana está de volta Gindas Apresenta Gindas Apresenta Especial Especial Pancadão Pancadão Potência E porrada O DJ do som automotivo DJ Michael DB Force Gindas Gindas O Pancadão de Goiânia está de volta Com mais força, com mais qualidade e pressão Alô, Fabiano Gimbéz, tamo junto e misturado, parceiro O Pancadão Gindas vai te pegar Atenção gurizada DJ Michael Do som automotivo Sente só a porrada Put your heads up Put your head up DJ Michael Head up, head up, head up But down Head up, head up, head up Head up, head up, head up Head up, head up But down Bancadão Gym Pass De Goiânia Sinta seu som Bater mais forte Recuse imitações Recuse imitações Sinta a força Gindas DJ Maicon Gindas Especial Especial Pancadão Força Nacional Gindas Dizem Maicon Falando assim Matou Gindas 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 O DJ do som Automotivo DJ Maicon Música Música Força Nacional Gindas Gindas O DJ do som Automotivo DJ Maicon TV Force Em todo o Brasil Sinta seu som Bater mais forte Bater mais forte Gindas 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 DJ Maicon DJ Maicon Gindas 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 Especial Especial Bancadão DJ Maicon O papai chegou 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 Gindas O papai chegou Pancadão Jim Best de Goiânia O papai chegou 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 Jim Best de Goi Continui Estamos de volta Jim Best Gordasi Amostradinho D.J. Michael D.B. Farz Tался Tfest T hele Tei Sinta o pancadão Sinta o pancadão O pancadão de Goiânia está de volta Gim, 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 Gim das Tars Gim Pés, o som de Goiânia Para todo o Brasil O DJ do som automotivo DJ Maicon Db Force Alô pessoal, beleza? DJ Maicon do som automotivo aqui na voz A partir de agora começando a mais nova megaprodução Gim, 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 G DJ Michael O DJ do som automotivo A pioneira no pancadão automotivo no Brasil Valeu Gimbés, valeu pelo belo trabalho Gindas Sinta seu som, bater mais forte Gindas 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 Jindas Estamos de volta Pancadão Jindas para todo o Brasil DJ Michael DB Force Alô pessoal, beleza? DJ Michael do Som, Tomotivo aqui na voz A partir de agora começando a mais nova megaprodução Jim Bess Especial 2024 Jim Bess O Pancadão de Goiânia está de volta Com mais força, com mais qualidade e pressão Alô Fabiano Jim Bess, toma junto e misturado, parceiro Jim Bess Jim Bess Pancadão de Goiânia está de volta Há mais de três décadas Transmitindo emoções e batendo forte por onde passa Essa é a Jim Bess, o Pancadão de Goiânia Valeu Fabiano, belo trabalho, parceiro Tamo junto Juntos DJ Michael DB Force WhatsApp 0659-9300-6342 Jim Bess Jim Bess Pancadão Jim Bess de Goiânia para todo o Brasil Forte abraço especial para todos os nossos fãs Esparramado pelo Brasil Valeu galera, DJ Michael do Som, Automotivo, DB Force DJ Michael Maior DJ de Som, Automotivo E existe Jim Bess Jim Bess Especialmente para a galera do Mato Grosso do Sul Valeu aquele abraço, tamo junto parceiros Mais um som da Força Nacional Jim Bess Jim Bess Especial Pancadão O DJ do Som, Automotivo DJ Michael Jim Bess Siga nas redes sociais e Instagram Arroba Jim Bess Oficial É um pole dance Agradeceram a todos os nossos parceiros DJs, lojistas, fabricantes Equipes, promotores de eventos DJ Michael DB Force I want to dance I want to dance I want to dance Every time I hear this song I want to dance I want to dance Oh my gosh Jim Best Jim Best Valeu Hugão, grande Hugo, Hugo Castilho, original DJ Leandro Rabelos também marcando presença Valeu galera a todos, tamo junto Oh my gosh DJ Michael Don't wanna dance I don't wanna dance I don't wanna dance O DJ do som automotivo, esse cara manja e bate forte seus seres humanos. DJ Maicon é ele mesmo. Força Nacional. Energia! Gindas! Energia! O pancadão! DJ Maicon! DJ Maicon! DJ Maicon! O DJ do som automotivo, DJ Maicon e Bifarce. Ginda! 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 Ginda DJ Michael TV Fars WhatsApp 0659 9300 6342 Mais um som da Força Nacional DJ Michael Criatividade nos detalhes O DJ do som automotivo Esse cara manja E bate forte seus seres humanos Sente a porrada, essa porra tem grave forte DJ Michael é ele mesmo Ha 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 TV Fars TV Fars Sente a pegada gurizada Não tem explicação Ninguém para ele, somente um ser superior Tem proteção divina Suas frequências são inigualável Sente o arsenal Pancadão Jim Best de Goiânia DJ Michael Do som automotivo Sente só a porrada Put your hands up Essa só a Força Nacional tem DJ Michael DJ Michael Ginda E ela desce 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 Pancadão Gimbéz de Goiânia Para todo o Brasil Gimbés Especial Pancadão 2024 Oca, oca, moleque gosta de Eta, eta, homem gosta de Oca, oca, moleque gosta de Eta, eta, homem gosta de Oca, oca, moleque gosta de Eta, eta, homem gosta de Oca, oca, moleque gosta de Eta, eta, homem gosta de Ei, DJ, toca um som aí Ei, DJ, toca um som aí A moleira tá bem louca Descer e subir A moleira tá bem louca Descer e subir Ei, DJ, toca um som aí Ei, DJ, toca um som aí A moleira tá bem louca Descer e subir A moleira tá bem louca Descer e subir Nós criamos Aperfeiçoamos Gimbés Sinta a força Não me acompanha Que eu não sou O DJ do som automotivo DJ Maicon Não me acompanha Que eu não sou novela Não me acompanha Que eu não sou novela DJ Maicon No belo dia E esse dia chegou É hoje E é agora Valeu, Rafael Meu considerado O cara que mexeu doce Pra essa produção sair Em Confresa, Mato Grosso Tem a loja Pancadão Auto System Grande Woodson De Ponta Porã O cara que também mexeu doce Pra essa produção sair Valeu, Woodson Tamo junto E todos os envolvidos aí Valeu aquele abraço DJ Maicon Segue o bairro DJ Maicon Criatividade nos detalhes Siga no Instagram DJ Maicon TV Force Manda, música, opede Vai, manda pro rivejoso Manda, música, opede Vai, manda pro rivejoso Manda, música, opede Vai, manda pro rivejoso Manda, música, opede Vai, vai, vai Pra as loucas Das pistas Pra as loucas Da favela Pra as loucas Das pistas Pra as loucas Da favela Pra as loucas Das pistas Pra as loucas Da favela Vai, vai Pra as loucas Das pistas Pra as loucas Da favela Não me acompanha Que eu não sou novela Não me acompanha Que eu não sou novela Não me acompanha Que eu não sou novela Não me acompanha, eu não vou novela Gindas Siga nas redes sociais e Instagram, arroba Gimbais Oficial DJ Michael, DB Force, WhatsApp 0659-9300-6342 Gindas Siga nas redes sociais e Instagram, arroba Gimbais Oficial E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar um boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar um boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Queria tudo beba, já tá tudo engaiada Solta eu e meu parceiro Ou, ou casca de bala Eu, que casca de bala, eu, que casca de bala Nós não pede a maqueijada, nós não pede a maqueijada DJ Michael, DB Force, WhatsApp 0659-9300-6342 E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar um boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar um boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Queria tudo beba, já tá tudo engaiada Solta eu e meu parceiro Ou, ou casca de bala Eu, que casca de bala, eu, que casca de bala Nós não pede a maqueijada, nós não pede a maqueijada Eu, que casca de bala, eu, que casca de bala Nós não pede a maqueijada, nós não pede a maqueijada Eu, que casca de bala, eu, que casca de bala Nós não pede a maqueijada, nós não pede a maqueijada Eu fico casca de rabo, eu fico casca de rabo Nós não perdemos a maquillada, nós não perdemos a maquillada Gimbas, o cadão de boiana está de volta Gimbas Quando eu baço de caminhonetes, beba me encara, eu encara um porão O som estralando, paredando talo, grave batendo, fazendo tum-tum Eles querem o beijo, que é minha pegada Assombrado no chapéu, pra que tá, tá disputada Eles querem o beijo, que é minha pegada Sabes que a morena de chapéu é brava Gimbas, o som de goiá O som estralando, paredando talo, grave batendo, fazendo tum-tum O som estralando, paredando talo, grave batendo, fazendo tum-tum Eles querem o beijo, que é minha pegada Assombrado no chapéu, tá, tá disputada Eles querem o beijo, que é minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota, 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 bota DJ Michael Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo, não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apulsionar no Brasil Bancadão Gimpass de Goiá, para todo o Brasil Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apulsionar no bandido periculoso Seu tranherinho no seu corpo E aí, Gui da Norte Mandou bombô Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apulsionar no bandido periculoso Faz parte, né? Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo, não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Senta a força, Gingas Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apulsionar no bandido periculoso DJ Michael Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apulsionar no bandido periculoso Eu vou Loucura na grande São Paulo Hoje a faixa tá tipo esse lado Tem bailinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Pancadão Gindas Para todo o Brasil Mais gostoso Se amar e bandido cabulou Lacei um foguetão De pia na favela Pia que eu nem trovei Que eu queria trovar Tô trajado de idade Mas eu não sou atleta O daqui que eu fumo É pra me tratilizar Não gosto de papis Aqui na Teotara Depois que eu cheguei Vários quer me ensinar Eu sou uma direita DJ Michael The B-Fars Fala, fala, fala Ela faz suruba Gindas Gindas Mas ela não é puta Ela é solteira É independente Se assenta pra aliviar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente Se assenta pra aliviar Manda o pix pra ela Que não é mais certa Rapidinho tira a calcinha Olha na cara dela O sorriso revela Piranha que ali habita Essa aí desconcerta Poucas ideias E com o coração ela brinca É cretina terrível Homem convencível Essa sabe viver a vida Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabuloso Jim Best O som de Goiânia Há mais de três décadas Transmitindo emoções E batendo forte por onde passa Estamos de volta Jim Best Sinta a verdadeira pressão Sim do som automotivo DJ Maicon Siga nas redes sociais Instagram Arroba Jim Best Oficial DJ Maicon DB Fars WhatsApp 0659 9300 6342 1 8 8 18 8 15 16 16 Nós criamos, aperfeiçoamos E a concorrência copia Jim Best Jim Best What the fuck? DJ Michael The B-Fars O pancadão Jim Best Vai te pegar DJ Toca o som do momento dos meninos Coca o som do momento dos meninos Dos meninos Continui E cascar e bala, derrubar o boi do chão Final de semana tem, dançamos para o bolão Eu e cascar e bala, derrubar o boi do chão Vai rolar muita cachaça E o pai é da ligação Jindas O DJ do som automotivo The B-Fars Forte abraço especial para todos os nossos fãs Esparramado pelo Brasil Valeu galera DJ Michael do som automotivo The B-Fars Batendo forte com a Jim 10 Especial 2024 Velocity 24 Beto State Check 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 Todo mundo tá laçando, essa aí vai virar moda Fudeu, é o passeio do maluco Fudeu, é o passeio do maluco Gimbés especial Pancadão 2024 Todo mundo tá laçando, essa aí vai virar moda Gimbés Oi, senta, 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 que cano já torta Senta, 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 que cano já torta Senta, 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 que cano já torta Tocando forte em todo o Brasil O pancadão de Goiânia está de volta O retorno Gimbés 2024 Gimbás O pancadão de Goiânia está de volta 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 Pancadão de Goiânia está de volta O pancadão de Goiânia está de volta WhatsApp 0659-9300-6342 O pancadão de Goiânia está de volta 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 O pancadão do Poisson Tá espalhando na favela O homem é mulher de vagabundo Já saiu da minha base contando pra todo mundo O postou foto no Instagram Segurando o meu meiócę Vou ter que falar a verdade Pra essa idiota Vou ter que falar a verdade Pra essa idiota Nem amante nem fiel Tu pra mim é marmitinha Comi comida da tropa, comi comidinha minha Nem amante nem fiel Tu pra mim é marmitinha Nem amante nem fiel Tu pra mim é marmitinha Comi comida da tropa, comi comidinha minha Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando DJ Maicon, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar É só botar dão diferente, só não pode me machucar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Ai, que beleza Então, pra me dar, brota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar De amor, pra me dar, brota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar É só botar dão diferente, só não pode me machucar Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Gimbás Gimbás Siga nas redes sociais, Instagram, RRBAN Gimbés, oficial Bancadão Ginda Eu vou convocar o Thor Porque ele é o rei dos matelos Eu vou convocar o Thor Porque ele é o rei dos matelos Toma empurrada do Hulk Toma a assocrada do homem de pedra Toma a assocrada do homem de pedra Toma a assocrada do homem de pedra Toma Olha a sequência do mal Olha a sequência do mal O que esmaga o que mata Jornal da Manhã 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 Ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Em cima do paredão A vista no bonde todo Em cima do paredão A vista no baile todo Vai me botar gostoso Vai me socar gostoso Eu sento mesmo com o carinho Tu vai me botando de novo Eu sento certo gostoso Eu fico aqui com o gostoso Oi, vai me botar com o carinho A Dani vai sentar de novo Tu me botar gostoso Vai me socar gostoso A Dani senta com o carinho Pode vir me apresentar Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Quanto mais tu bota nela Vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Adição 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 Solta DJ o beatzinho de bandido Adição 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 Só pro bagulho aquecer, cara Pra começar essa brincadeira Você tem que irá preparada Mão no joelhinho Vai se atacar com a ponta e travar Mão no joelhinho Agora o bagulho é sério, hein Mão no joelhinho Vai se atacar com a ponta e travar Mão no joelhinho Vai se atacar com a ponta e travar Mão no joelhinho, cara Sinta seu som bater mais forte GIMVERSES Tu pediu, agora aguenta Bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai senta, senta, senta Vai que tá maneiro O DJ do som automotivo Vai senta, 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 senta Pode fazer pequim, vai Sente e movimenta, sente e movimenta Sente e movimenta, sente e movimenta Sente e movimenta, sente e movimenta União já tá formada Só pra o bagulho aquecer, caralho Gindas Sinta a verdadeira pressão do som automotivo Gindas Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra treta Sei que eu tô tá na intenção De foder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Bota, bota, bota Então bota, bota, soca Bota, bota, bota Bota, bota, soca Bota, bota, bota O DJ do som automotivo DJ Maicon DB Force Alô pessoal, beleza? DJ Maicon do som automotivo aqui na voz Mais nova megaprodução Gimbaz Especial 2024 24 Bota, soca Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bancadão, Jim Best Goiariado Todo Brasil Bota, 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 bota Bota, bota, soca Bota, 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 bota Então bota Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama É só vá pra noite inteira Então bota, soca Tudo na minha missão Então bota, soca Não bota a missão não, porra Bota, bota, soca Bota, bota, bota Então bota, bota, soca Bota, bota, bota Há mais de três décadas Transmitindo emoções E batendo forte Por onde passa Bota, bota, bota GENDAS Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção De foder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, bota, soca Bota, bota, bota Então bota, bota, soca Bota, bota, bota Bota, bota, soca Bota, bota, bota Então bota, soca Bota, bota, bota Então bota, soca Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama É só vá pra noite inteira Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca Não bota a maçã não, porra Bota, bota, soca Bota, bota, bota Bota, bota, soca Bota, 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 bota DJ Michael DB Fars WhatsApp 0659-9300-6342 Bota, 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 bota GIMBERSS ESPECIAL ESPECIAL BANCADÃO 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 forte abraço especial pra todos os estados brasileiros A toda galera que curte som Valeu galera, aquele abraço Tamo junto e misturado Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar Gindas O DJ do baile é o DJ Galito O DJ do som automotivo DJ Michael DB Force Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar, dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça É o W7 Martins, irmão Não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta, Rio de Janeiro Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo 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 Quero que eu quero que tu me leva No baile de favela No baile de favela Pra dançar a beça No baile de favela No baile de favela W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando as bravas do momento VW7 Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça GINDAS 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 Ela vem de pele de loba, mata-se o pôpia do cú vagabundo Então toma pegada de urso DJ Michael, DB Fars, WhatsApp 0659-9300-6342 Deixa a vida me levar, vida leva, sorte de quem ganhou, asa de quem perdeu Deixa a vida me levar, vida leva eu, sorte de quem ganhou, asa de quem perdeu Sorte de quem ganhou, asa de quem perdeu Deixa a vida me levar, vida leva eu, sorte de quem ganhou, asa de quem perdeu Ela vem de pele de loba, mata-se o pôpia do cú vagabundo Toma pegada de urso 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 Ela vem de pele de loba, mata-se o pôpia do cú vagabundo Ela vem de pele de loba, mata-se o pôpia do cú vagabundo Toma pegada de urso 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 Jim Bass, o som de Goiânia. DJ Michael, DB Fox. O que modifica o beat é o Mano Loche. Vão pra QD, Vão pra QD, Vão pra QD. Chegou ele o brabo, DJ Brennan fez essa. Suas amigas te avisou, mas você não quer entender. As amigas te avisou, mas você não quer entender. Você não quer entender. Você não quer entender. Você tá cansada de saber o que eu quero é te comer. Você tá cansada de saber o que eu quero é te comer. Tem romance sem compromisso, nada sério com você. Você tá cansada de saber o que eu quero é te comer. Você tá cansada de saber o que eu quero é te comer. Tem romance sem compromisso, nada sério com você. Você tá cansada de saber o que eu quero é te comer. Jim Bass Quem mandou tu dar a xereca pra bandido? 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 DJ Michael e BFARCE WhatsApp 0659-9300-6342 Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Quem mandou tu dar a xereca pra bandido É tchaca, tchaca, soca, soca, elas só querem os envolvidos Tchaca, tchaca, soca, soca, elas só querem os envolvidos Elas só querem os envolvidos Tchaca, tchaca, soca, soca Ela é só que aos envolvidos Quem mandou tu dar a xereca pra bandido Tchaca, tchaca, soca Ela é só que aos envolvidos Só que aos envolvidos Tchaca, tchaca, soca, soca Ela é só que aos envolvidos Gim, 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 Gim dasas Ela, ela é só queimida Porque eu sou de menos Gindas Sinta a verdadeira pressão do som automotivo Gindas 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 Sinta a verdadeira pressão do som automotivo Gindas 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 Gindas